Gente, que prazer estar de volta aqui na Galícia Planejados. Estou aqui ao lado do Domingos. Tudo bom, Domingos? Tudo bem. Bom, a Galícia Planejados é uma empresa 100% familiar. Afinal de contas, há quantos anos no mercado? Muitos anos. Mais de 40. São mais de 40 anos de muita tradição, muito sucesso. Gente, posso falar uma coisa com sinceridade? O seu dinheiro é respeitado, é valorizado e ele dá para fazer muita coisa aqui na Galícia Planejados. Tudo, tudo, tudo. Ou seja, planejados com qualidade e comprar de quem fabrica é melhor ainda, porque você tem um grande poder de negociação, porque está comprando direto do fabricante, que é a Galícia Planejados, fabrica e além da facilidade no pagamento. Eu estava até conversando antes da gravação com o Domingos aqui, que muitos dos projetos desenvolvidos pela Galícia, eles entregam até antes do prazo. Isso, então, a verdade é a seguinte, nós queremos fazer o trabalho. Sem dúvida. Bom, precisamos que o cliente venha aqui, perca aquele medo, porque a pessoa tem aquele preconceito. Ela não é uma firma de marca famosa e tal, muito conhecida, que tem muita mídia, mas a gente tem 40 anos, né? A gente está no mercado há muito tempo, sabe o que faz? São lindos os móveis. Pela Galícia. E sabe o que é o importante deixar claro? Eles são aproveitados todos os espaços, eles se preocupam com o acabamento, entregam a sua casa linda. E, ó, para pagar é fácil, porque o valor do avista aqui é dividido também, né? Claro, a pessoa faz o jeito de caber no bolso. De acordo com o orçamento dela. Tem que caber no bolso da pessoa. Muito bom isso. Bom, se a pessoa não puder vir aqui, entra em contato o Daniel, vai fazer a visita, né? Com certeza que sim. Faça o endereço para a gente. Rua Júlio Conceição, 161. Telefone qual é? 3233-4322. Não deixe para depois, faça agora na Galícia Planejados. Rua Júlio Conceição